A CIDADE NO BRASILEIRA A CIDADE NO BRASIL Minha mãe falou que de repente vai estar lá, então pode ser uma surpresa, já que também faz muito tempo que eu não estou no Brasil, então estamos só a 250 milhas, falta pouco. Desde que a gente teve o nosso problema, realmente a gente teve que tirar o pé um pouco do acelerador. No momento a gente estava bastante preocupado com o barco, já que a gente estava no meio dos mares do sul e seria muito complicado se algo passasse. Então até o Cabo Horn a gente realmente segurou muito o cavalo e tentou levar o barco num ritmo bom. A gente sabia na nossa parada que a gente teria uma chance de estar buscando um pouco os barcos que seguiram depois do Cabo Horn. E agora a gente está aí a menos de 20 milhas do Puma, faltando 250 milhas para a chegada. Então a gente está puxando o barco o máximo que a gente pode, fazendo o melhor que a gente pode. E se tudo der certo será uma surpresa muito grande.